Olá, tudo bom? Eu sou Simone Policena Rosa, professora na Universidade Federal de Itajubá, no curso de Biologia e Licenciatura, e venho aqui compartilhar com vocês a minha experiência no estudo de maturos de elateróidea e remanescentes florestais da Serra da Mantiqueira, aqui na região sul de Minas Gerais e outros municípios próximos. Bom, o que eu pretendo com essa apresentação é mostrar para vocês, principalmente alunos de graduação, né, que têm interesse em estudar coleóptera e seus trabalhos de iniciação científica ou de TCC, que o estudo das larvas, né, de maturos, de insetos em geral, mas principalmente de coleóptera, ele é possível em pequenos laboratórios, né, com poucos recursos, recursos baratos, e que o estudo de larvas, ele pode levar, né, seja pequenas ou grandes descobertas, mas todas elas são importantes contribuições para o estudo de coleóptera. Então, vale a pena investir no estudo dos imaturos, principalmente se você está numa região, né, cercada de zona rural, né, e tem acesso fácil, consegue fazer coleta com frequente e remanescentes florestais. Bom, a minha linha de pesquisa, então, né, ela é centrada principalmente no estudo de maturos de elateroide, embora a gente também acabe estudando outras larvas de besouros, né, que aparecem nessas coletas, então a gente coleta geralmente tudo, né, e tenta criar no laboratório. Algumas eu até acabo passando para colegas, outras eu acabo criando até conseguir o estágio adulto, né. Bom, mas eu comecei esse trabalho com um estudo de elateroides, né, o meu interesse pelas larvas de, pelos pupas, né, pelos imaturos de elateroide, ele começou lá na pós-graduação, que eu fiz no Museu de Zoologia da USP, de 2000 a 2014, né, na verdade, nesse período eu compreendi a pós-graduação e o pós-doutorado. E lá eu tive contato com pesquisadores, né, que foram os pioneiros no estudo de imaturos e coleóptera no Brasil, se não em toda a região neotropical, né, responsáveis por, responsáveis por grande parte do conhecimento que a gente tem, né, acerca desses, desses, das espécies, né, desses imaturos e pela coleção de larvas, que é a maior do mundo, sem dúvida, né, quando a gente pensa em termos de larvas que estão corretamente associadas com os seus adultos. Então, a professora Cleide Costa foi minha orientadora, né, e eu convivi também com o professor Vanim, com a professora Sônia e com o Sérgio Uidi, que contribuíram em grande parte para o conhecimento de imaturos de coleóptera no Brasil. Em 2014, eu vim para a Universidade Federal de Itajubá trabalhar como professora no curso Ciências Biológicas e Licenciatura, né, e aqui, né, eu percebi que uma, eu tinha a oportunidade de conseguir, né, me dedicar mais o estudo de imaturos de lateróide e mudar um pouco a minha linha de pesquisa, até para conseguir, né, orientar alunos, conseguir produzindo, conseguir continuar produzindo e contribuir para a coleóptera como um tudo. Isso porque aqui no Itajubá a gente está cercada por essas montanhas da Serra da Mantiqueira, né, a gente tem o privilégio de estar aqui bem pertinho dessas montanhas, muitas delas com uma vegetação bastante, é, bem preservada, né, alguns remanescentes florestais grandes, como a reserva biológica da Serra dos Toledos, que tem mata primária, mata secundária, bem preservada, e vários outros remanescentes florestais que estão distribuídos pela zona rural do entorno de Itajubá e de outros municípios ali perto. Então, eu tenho feito essas coletas, principalmente em Campos de Jordão, né, que fica a 50 quilômetros daqui de Itajubá, e a minha aluna hoje, a Tainara Marinho, tem coletado também em Pedralva, em Minas Gerais. Essas cidades ficam aqui em torno de 50 quilômetros, 30 quilômetros de Itajubá, então a gente tem um acesso fácil, né, às zonas rurais, às remanescentes que ficam aqui no entorno, a gente consegue fazer coleta com mais frequência. A Tainara, inclusive, né, que começou a iniciação científica dela, pouco depois da metade do ano passado, ela teve que fazer grande parte desse trabalho em casa, por causa do trabalho remoto, por causa da pandemia, e porque a gente tinha que ficar em casa, né, e tem que ficar em casa. Então, ela tem feito esse trabalho na região onde ela mora, ela mora ali na zona rural de Pedralva, ela tem o privilégio de estar sempre em contrato, né, com os remanescentes florestais ali, com a mata, e ela tem conseguido, inclusive, coletar espécies bem interessantes, como uma espécie de aterídeo que ela tá descrevendo agora no projeto de iniciação científica, né, ela tá descrevendo, redescrevendo o adulto e descrevendo os imaturos. Bom, nesses anos, a gente tem coletado, feito coletas de larvas, principalmente manual, né, a gente com a mão, né, e pequenos utensílios de jardinagem, todos bem baratos, a gente consegue coletar em madeira, no solo. Com o Winkler, eu também tenho coletado larvas na Serrapilheira, a gente adapta o Winkler, né, pra não matar as larvas, então a gente, em vez de colocar álcool no tubo coletor, a gente coloca papel umedecido ou um pano umedecido, pra que essas larvas sobrevivam mais tempo, né, e daí a gente tria as larvas e acomoda elas nos potinhos pra poder criar, e é impressionante a quantidade de larvas que a gente consegue, né, a diversidade de larvas, principalmente a lateróide, nesses extratores Winklers. As malésias também foram usadas em outros projetos, né, de outros alunos, e a gente usa isso pra conseguir adultos adicionais, né, além daqueles que a gente cria aí no laboratório, e, sem dúvida, a ajuda dos alunos nesses trabalhos são imprescindíveis, né, então os alunos que passaram pro nosso laboratório, seja em projetos de iniciação científica ou de TCC, contribuíram em grande parte, né, pra coleta desse material. Também tenho coletado em Bromélia, em Campos do Jordão, a Brisebe Tuminosa é uma Bromélia muito comum, ela é arbórea, mas elas caem muito, né, os galhos caem, então elas caem e a gente consegue facilmente pegar as Bromélias e encontrar larvas dentro, e a gente tem encontrado muitas larvas. Dessas larvas, inclusive, dois trabalhinhos já saíram, né, que foi a descrição. da larva de um cantarídeo, né, que o Gabriel Biffi, inclusive, tá aqui com a gente, me ajudou, fez a identificação correta, né, e com certeza, com a ajuda dele, esse trabalho ficou muito, muito melhor. E essa espécie nova, né, que eu coletei lá nessas Bromélias, e com a ajuda do Felipe e da Stephanie, nós conseguimos descobrir que era uma espécie nova, né, e que os maturos também eram conhecidos para a ciência. Então, foram trabalhos que saíram da colaboração com pesquisadores de outras instituições, o que é imprescindível, né, para uma linha de pesquisa e estudos de maturos. A noite também tenho coletado, né, e são fáceis de encontrar as espécies bioluminescentes à noite, principalmente Lampirid, Fingodid. Stafilinid também tem aparecido em Campos do Jordão, né, que carece de mais estudos, mas essa aqui, olha, é a primeira foto de um Stafilinid bioluminescente. E a gente também coleta machos e adultos, né, para forçar a cópula, né, no potinho, e então conseguir os ovos fertilizados. E daí, então, a partir dos ovos, a gente pode conseguir toda uma criação, desde o primeiro íncer até o adulto, tá? Então, é bem importante também coletar machos e fêmeas, se for possível, né, para tentar conseguir os ovos e todos os ínceres lapais. Bom, a associação, né, correta dos imaturos, do imaturo da larva, né, ao seu adulto, ela é muito importante, né, é uma das fases mais importantes no estudo dos imaturos. E a gente pode fazer isso, associando larvas e adultos que encontramos no mesmo micro habitat, né, o que não é recomendável, eu não recomendo, é muito... A chance de a gente estar associando adultos, né, com larvas de espécies diferentes é muito grande, existem vários exemplos na literatura, né, de trabalhos que foram retratados, porque foram feitos dessa forma. E aí, então, a gente tem o uso de marcadores moleculares, né, que é muito bom também, mas é muito caro, né, na Universidade Federal de Itajubá, a gente não tem recursos, né, nem equipamentos ainda que possam permitir, né, o uso trivial desses marcadores. E a criação de larvas em laboratório, que é custo bem baixo, né, e é muito mais legal de fazer, né, porque você vê o desenvolvimento, você vê aspectos da biologia desses imaturos que, de outra forma, a gente não conseguiria observar, tá? Bom, a criação, no laboratório lá de zoologia, né, e em casa também, né, porque como agora a gente está no trabalho remoto, muitas vezes a gente traz as larvas para casa para poder cuidar delas semanalmente. A gente acomoda as larvinhas em potes individuais, cada uma num pote, contendo o substrato de onde elas foram coletadas. A gente coleta com frequência também cupins, né, ou larvas de outros insetos, de outros besouros, para alimentar as larvas predadoras, muitos elateróides são predadores. E aí a gente consegue, então, fazer essa criação bem facilmente. Pode ser climatizado ou não, algumas larvas, as larvas de Itajubá em geral deixam em temperatura ambiente. Quando eu trago larvas de campus para o laboratório de zoologia, eu coloco numa sala, numa temperatura mais fria. Além da associação correta, né, de maturos e adultos, a identificação também é a parte mais importante do trabalho, né, uma das partes mais importantes, e para isso eu conto com a ajuda de vários colaboradores, né, e é com eles que eu tenho conseguido identificar e fazer trabalhos muito melhores, né, envolvendo especialistas nesse grupo. Então eu sou muito grata a esses colaboradores que têm me ajudado no estudo dos imaturos. Aqui algumas outras larvas que a gente tem coletado no laboratório, algumas com frequência, todos os anos, né, quase na mesma época eu tenho conseguido essas larvas de Lampirid, por exemplo, mas elas são bastante difíceis de criar, de obter o adulto. Em muitas delas eu não tive sucesso ainda, né, para conseguir o adulto, e nesse caso, por exemplo, o estudo, a associação usando marcadores moleculares, ela poderia ser bastante útil, né, no caso dos Fingodides, que são difíceis de criar, nunca conseguiu o adulto, né, em laboratório. Então, fazer parcerias, por exemplo, né, com pesquisadores que trabalham em instituições em que o estudo de marcadores moleculares, né, as filogenias moleculares são mais triviais, pode vir a ser útil nesses casos em que a gente não consegue criar essas larvas, né, em que ainda faltam dados sobre a biologia delas para poder conseguir criá-las. Aqui algumas outras larvas que eu tenho coletado no solo. No solo eu tenho notado que muitas dessas larvas fossoriais, né, em coleóptera e em outros grupos também como díptera, elas são completamente despigmentadas, né, mesmo os elaterídeos, que são conhecidos como larvas arames, né, são bem esclerotizadas. Tem espécies, né, essa aqui inclusive é um imaturo novo, né, que ainda não está descrito na literatura, que são bem despigmentadas, né, uma característica que parece ser uma adaptação desses diferentes grupos ao hábito fossorial. Bom, mas para que estudar imaturos, né? A professora Cleide, ela dedicou grande parte da carreira dela ao estudo dos imaturos de coleóptera e em vários trabalhos ela ressaltou a importância, né, e o significado desses caracteres larvais para a taxonomia e para a filogenia de coleóptera. E de fato a gente tem visto vários trabalhos, né, que usam caracteres larvais para estabelecer relações de parentesco, né, para propor mudanças taxonômicas, incluindo esses caracteres larvais, principalmente para grupos de famílias, né, superfamílias, ou para estabelecer as relações das famílias ali dentro de coleóptera. E também, né, esses caracteres são importantes para estudos de taxons menos inclusivos. Então, não só entre famílias, mas também dentro das famílias, os caracteres larvais podem ser importantes para a diagnose de grupos de gêneros, por exemplo, né, subfamílias, tribos, para os gêneros, né, para diferenciar ali os gêneros, e até mesmo para espécies, né, então eu mostro aqui alguns trabalhinhos meus e de outros colegas, né, que têm focado nesse estudo. Então, não apenas descrever uma larva, né, um imaturo novo, mas também buscar, né, fazer trabalhos mais amplos, buscando sintetizar o conhecimento acerca dos imaturos nesses grupos, buscando por padrões, né, que possam corroborar ou não grupos tradicionais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse dilúdioctenos, né, que a gente descreveu a larva, mas fez um quadrinho comparativo, buscando entender ali as diferenças dentro, entre as subfamílias, né, aliás, as tribos, né, de Alateri, de Agrippinini. Esse daqui também, né, da professora Sônia e do Gabriel Biff, eles usaram os caracteres larvais para propor uma chave, para diferenciar as espécies, os gêneros, olha que bacana. Então, há caracteres larvais que separam gêneros, assim como há caracteres larvais que separam espécies também, né. A gente vê aqui, por exemplo, esse estudo de periarinos, umas espécies de piroforina e luminescentes, que vivem principalmente em cupinzeiros, que as larvas têm diferenças bastante significativas nas diferentes espécies, né. Então, o estudo das larvas também é importante para a gente ampliar o conhecimento taxonômico das espécies e de gêneros. E também, para revelar aspectos, principalmente da biologia, né, das espécies, que de outra forma a gente não conseguiria descobrir. Então, eu destaco aqui, por exemplo, a questão dos piroforina e eoplintina, que são elaterídeos, né, os piroforina é um grupo dos elaterídeos luminescentes, e eoplintina é um grupo irmão ali próximo, né, que tem uma história taxonômica até um pouco confusa com o piroforine, mas que são geralmente excluídos, né, de piroforina, são considerados uma subtribo ali à parte, uma tribo à parte, porque eles não têm luminescência, né, apesar de várias outras semelhanças. E, ao longo, né, desses anos buscando larvas de elaterídeos, a gente acabou descobrindo a larva de elampoides, né, que é um eoplintine, e a gente viu que ela era luminescente, né, então essa questão dos piroforines são luminescentes e eoplintines não são, ela foi refutada por esse, na medida que a gente descobriu a larva de elampoides, né, então ele revelou que os elampoides são luminescentes, embora ela seja perdida no adulto, né, ao longo dos seus estágios imaturos também são luminescentes. Então, aqui, o conhecimento das larvas levantou uma questão importante sobre esse grupo, que precisa ser investigada. E esse trabalho aqui, eu acho que é o maior exemplo, né, um exemplo ótimo de como as larvas podem levar várias descobertas muito importantes sobre as espécies, né. Então, a gente tem esse larvinha branca, né, ela foi descoberta aqui em Itajubá, na Reserva Biológica Municipal da Serra dos Toledos, e a partir do estudo dela, a gente descobriu, né, além da adaptação única que ela tem, né, ela tem umas mandíbulas bem afiladas e paralelas formando um bico, isso chamou muita atenção, né, por isso que a gente se dedicou também tanto ao estudo dessa larva, porque ela era muito diferente, mas ela levou à descoberta de novas espécies, né, três novas espécies, em dois gêneros, e uma linhagem completamente distinta das famílias que a gente já conhecia, né. Então, a gente propôs uma nova família para ela. E, além disso, né, a gente percebeu, a gente descobriu com esse estudo das larvas, que as fêmeas, né, que a gente vê aqui, olha, por exemplo, né, e é que as fêmeas lariformes, completamente diferentes dos machos, né, só poderiam ter sido descobertas com o estudo das larvas, né, que de outra forma a gente conseguiria associar esses adultos, né, tão diferentes dessas larvas, dessas fêmeas, uma vez que elas vivem a vida inteira dentro do solo. Então, eu acho que esse trabalho, ele sintetiza bem, né, a importância dos imaturos para a descoberta de vários aspectos da vida dos besouros, né, da vida das espécies, que de outra forma a gente não conseguiria estudando apenas os adultos. Bom, então é isso, espero ter compartilhado aí um pouquinho, né, dessa experiência com vocês. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.